Bom dia, Brasil! Eu sou a Alessandra, do canal Cearense na França. E aí, pessoal? Vem aqui pra ajudar vocês com as dificuldades com o idioma francês. Você pode ir sem falar? Pode, tranquilo. Mas você vai penar pra caramba. Vai ter muita dificuldade, porque... Eu digo por experiência. Eu fui sem falar o idioma e é muito difícil, cara. Muito difícil. Porque você não entende. As pessoas não te entendem. Não te entendem de jeito nenhum. Elas não te entendem. E aí fica muito complicado as pessoas pararem pra te entender e pra te ajudar. Não é todo mundo que faz isso. Então é simples. Vou contar um pouco da minha experiência. Saí em Manaus. Rio. Ok, tudo bem. Rio. Eu fui pra Casa Banca. E fiquei em Marrocos. Lá, as pessoas falam árabe. E francês. Óbvio que eu não falo nenhuma das duas línguas. Nenhum dos dois idiomas. Então, eu tive muito problema. Primeiro que eu cheguei lá, eu tive que passar pela imigração. E os caras começaram a me fazer perguntas. E eu não sei o que eles me perguntaram, porque eu não entendi até então. Mas devem ter me perguntado lá o que eu tava fazendo, quanto tempo ia ficar. Não sei. É o normal, né? Mas o que acontece? Como eu não tava entendendo, óbvio que eu não sabia responder. Então eles começaram a tirar tudo da minha mochila. Tudo, tudo, tudo. Tiraram roupa, tiraram... Esvaziaram a mochila, deixaram tudo em cima do balcão. Ou seja, é um constrangimento. E eu vou falar o quê? Como é que eu vou argumentar com o cara? Não tem o que argumentar. Não tem o que falar. Não tem o... Na verdade, como falar. Eu não sei. Não sabia. Então, um dos pontos principais, esse aí. Você não tem como conversar. Você não tem como se explicar. Tá? Então, assim. Quando ele viu que eu realmente não tava fazendo... Aí tive que mostrar no meu documento. Gostar pra onde eu tava indo, enfim. E aí, até então, graças a Deus, não houve mais problemas. Mas aí, tiveram que parar toda a fila. Todo mundo da imigração. Porque eu não podia ficar lá. E nem podia sair com as minhas coisas bagunçadas. Então, eles esperaram colocar tudo na mochila. E teve aquele constrangimento pra todo mundo. Ok. Passei um tempo lá. Passei a noite lá. Eu não sabia. As pessoas falavam comigo. Eu não sabia o que estavam falando. Então, né? Enfim. De Marrocos, Marseille. Detalhe. Um detalhe muito importante. Que eu passei problema. Se não tivesse brasileiros no avião, eu tinha tido problema. No avião de Marrocos pra Marseille, já próximo de chegar no aeroporto de Marseille, eles te entregam um papelzinho. Esse papel, eles... Pra você escrever o que você vai fazer lá na França. O que você vai fazer lá. Agora, esse papel, óbvio, não é em português. É em francês. Tá? Então, assim. Se tu não sabe falar, basicamente, tu não sabe ler. Então, tu não sabe. E outra. Tu tem que estar com esse papelzinho aí preenchido. Tá? Preenchido. Quando chegar na imigração na França, você vai entregar esse documento. Tá? O que que aconteceu? Os comissários não podiam me ajudar. E, graças a Deus, tinha um rapaz lá brasileiro que pôde me ajudar com isso. Ele falou, ó, marca sim, marca sim, marca sim. Então, eu tive sorte. Não é todo mundo que vai ter essa sorte. Então, mais uma vez, o idioma aí me atrapalhou. Tá? Quando eu cheguei na França, cheguei em Marseille, óbvio, tava naquele problema de atentado. Até hoje ainda tem. Então, eles vão te perguntar. O que você vai fazer? Quanto tempo vai ficar? Eles vão te encher de perguntas. Tá? Muito, muito, muito difícil alguém passar sem os caras não perguntarem nada. Porque teve pessoas aí que já falaram, ah, passei, não tenho problema. Cara, não vai nessa. Tá? É muita, é um a cada um milhão que dá certo. Então, não vai nessa. Eles te perguntam tudo. Tá? Inclusive, um amigo meu que foi pra lá, né? Ele chegou com outro amigo. Esse amigo ficou meio, ali meio com medo por causa dos sentinelas, né? Que estavam lá na missão sentinela. O cara perguntou, quem é? Abre o saco, parou no meio do aeroporto, parou, revista, faz tudo. Então, assim, não vá se baseando por outras pessoas achando que, ah, porque aconteceu com ele e vai acontecer comigo também. Não é assim, tá? Então, assim, tive esse probleminha com o idioma, tá? Cheguei, consegui, na verdade, escrever o papelzinho, entregar na migração. Só que eu não entendi o que o cara falava. Não entendia. Não entendi de jeito nenhum, tá? Não entendi. Mais uma vez, o brasileiro me ajudou, né? Ele foi lá, perguntou se ele podia me ajudar, me auxiliar, porque ele falava o meu idioma e falava o idioma nativo. E aí, o cara me ajudou aí, tá bom? Nesse meio tempo aí, eu tive que me virar sozinho depois que eu passei na migração. Aí, eu tive que perguntar como eu fazia pra chegar no portão, qual ônibus pegava. Então, eu tive que me comunicar. O que que eu fiz? Eu fiz, eu levei um papel com várias frases, né? Que eu poderia usar. Tudo errado. As pessoas riam de mim porque tava errado, né? Mas, assim, o que eu queria falar não tinha nada ali. Ou seja, eu nem usei o papel, que foi totalmente diferente. Aí, eu tive que saber pra onde ia. Eu tinha que dizer onde eu queria chegar. As pessoas falavam que ônibus eu pegava, como fazia pra pagar, quanto dava. E eu não entendia nada, cara. Eu não entendia. Então, muito complicado, muito difícil, porque você não tá entendendo nada. As pessoas falam pra você o que é pra fazer, tão explicando e você não tá entendendo. Agora, obrigação delas, entendendo você, não. Você tá chegando no local onde não é a sua cidade, não é o seu país. Então, a obrigação sua, saber o idioma local. Então, errado era eu, né? Outra coisa. Nesse trâmite aí, eu tive a ajuda de um amigo, né? Da esposa de um amigo, que me falou, olha, você faz assim, saiu do aeroporto, vai ter tal lugar, vai ter tal coisa, e assim, assim, assim. Se não fosse a esposa desse amigo, eu tinha me perdido, sem dúvidas, eu tinha me perdido, porque eu parei pra ver, pra ver nome, pra ver como fazer, e com certeza eu cheguei à conclusão de que eu ia me perder. Então, mais uma vez eu tive ajuda. Então, não é todo mundo que tem ajuda de alguém. Cheguei na legião, cheguei no regimento, em Albânia. Chegando lá, disse que tava pra me apresentar, tarará. O que acontece? As pessoas te acolhem, normal, né? Você não sabe falar, isso não é um problema, não vão te deixar fora da legião, porque tu não sabe falar. O problema é que você não entende. Então, as pessoas vão te sacanear, certeza, vão te sacanear, porque me sacanearam. Logo no meu primeiro teste, eu tenho certeza que eu passei no psicotécnico, eram 12 questões, e eu fiz muito rápido. Deu tempo de fazer a prova do psicotécnico, deu tempo de revisar a prova do psicotécnico, e os caras falaram pra mim que eu só acertei 3. Então, aquilo eu não aceitei de jeito nenhum, e eu não tinha como argumentar com o cara. Então, não adiantou nada. Não adiantou nada, porque eu não sabia falar o idioma, e ele falou lá de um jeito, meio que na mímica, pra poder eu entender. E aí, o que eu podia falar? Nada. Ok. E eu fui na cara e na coragem, somente com o dinheiro da ida, né? E aí, o que aconteceu? Tive que me virar na França. Agora, sem falar o idioma, eu tive que me virar aí pra trabalhar, conseguir grana, me sustentar com isso aí. Foi difícil? Muito. O idioma sempre foi a maior barreira. Então, assim, tive problemas de todas as maneiras possíveis, porque eu não conseguia me comunicar. Então, eu tive que trabalhar, e mais uma vez eu encontrei um outro brasileiro, né? Que foi quem me ajudou com o trabalho. Só que, pra eu trabalhar, eu precisava trabalhar com ele, como segurança, em um bar noturno. Então, eu entrava 11 horas, saia 6 da manhã, e eu só trabalhava quando ele trabalhava, em alguns lugares, né? Ele tinha trabalho fixo, mas eu só podia trabalhar uma vez por semana. E aí, eu ganhava pouco, né? Eu ganhava 100 euros por semana. Ou seja, eu ganhava 400 euros por mês. E, não tinha como me sustentar com 400 euros por mês. Porque precisa pagar aluguel, precisa comprar comida, precisa pagar energia, precisa de muitas coisas. Então, assim, você tá indo pra legião, vá falando o idioma. É muito melhor. Sempre dá problema. Não vai com essa aqui de que, ah, se der problema. Sempre dá. Sempre dá algum tipo de problema. Não significa que você vai ter o mesmo problema que eu tive. Mas sempre dá algum tipo de problema. Então, esteja preparado. Assim como você se prepara pra legião no físico, prepare também com o idioma. Se você puder, vá lá, estude, aprenda aí, vá falando o idioma, tá bom? É muito melhor pra você. Você vai tranquilo, tranquilo. E, além de tudo, você vai se ajudar e poder ajudar outras pessoas lá dentro e fora do regimento. Pra vocês, boa sorte.